Olá meus amados seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui é o João Carlos esse ciclone já tá um tempão no oceano e vem causando estragos né passou pela Austrália né agora se dirige novamente outro né se dirige a África né deixa eu colocar aqui em tempo real situação aqui e o que já já vou falar de algo quero que você assistir vídeo por completo falar do clima aqui no Brasil e vocês vão concordar comigo com uma coisa esse furacão ciclone Fred né ele vai atingir beira novamente Moçambique né que já vem sendo castigada pelas tempestades né as chuvas hoje dia 7 vou colocar no dia 8 ele ganha força aqui novamente no dia 9 e aqui está né dia 9 no dia 10 acredito que no dia 10 que ele chega atingir aqui é que ele mane Moçambique também uma província aí é da África né como se vocês estão vendo aqui e ele ficou uma semana no oceano aí causando vários estragos aí na Austrália causou muitos anos depois voltou atingir agora são da África agora aqui em São Paulo neste momento não está chovendo mas em todos os estados vem apresentando aí muitas chuvas né inclusive nesse momento não tá chovendo mas a regiões aqui que tem vários pontos de tempestade Campo Grande Ribeirão Preto Rio de Janeiro Belo Horizonte Uberlândia né mais para cima aqui Belém só não a parte nordeste né Salvador Recife que ainda não está chovendo agora uma coisa que me chama atenção quando estava em uma seca tremenda os reservatório de água estava no limite e aí vinha né aquele aquelas notícias vamos ter que aumentar a luz né vai vir a tarifa mais cara a bandeira vermelha por causa que não tá chovendo e agora que as represas estão todas as cheias né muito cheias eles não abaixam né o valor da energia e isso me deixa indignado né como que pode num país que tudo é passado né tudo é engolido por nós né tudo é feito e a gente nem sequer faz nada a mais que que eu vou fazer reclama pessoal cobra do seu prefeito cobra do seu governador cobra dos deputados que você elegeu vai lá no Twitter vai lá no Google vai lá na internet no Facebook das páginas deles e fala queremos redução na energia os reservatórios reservatórios estão cheios porque que quando tá vazio vocês vem aqui aumenta e a gente é obrigado a pagar e quando tá cheio devido às fortes chuvas que venham é acontecendo não tem redução a gente somos obrigados a pagar a mesma tarifa né só não estamos na bandeira vermelha né mas estamos né com o mesmo valor não tem redução nenhuma nas contas de energia é impressionante isso então usa sou seu tempo na internet aí também para cobrar queremos redução as represas estão tudo cheia tudo cheia mas a gente não tem redução de nada uma outra coisa vocês que gostam né coisas boas de produtos de qualidade produtos prêmios que você só encontra fora do Brasil se você gosta e quer ganhar um produto como este eu vou estar sorteando no final do mês para as pessoas que me ajudaram nessa vaquinha nessa corrente para mim fazer a cirurgia na minha cachorrinha vou dar um kit para você de quatro partes quatro escovas de dentes coreanas tá não encontra aqui no Brasil a não ser através dessa empresa que eu faço parte é uma uma empresa excelente uma empresa de Deus mesmo né essa empresa veio ao Brasil para tirar o povo da escravidão financeira daqueles que querem trabalhar daqueles que querem empreender então as pessoas que são membros dessa empresa tem oportunidade de ter renda se você quer fazer parte dessa dessa empresa maravilhosa eu convido a vocês vou deixar o meu e-mail aqui você entra em contato comigo e eu vou explicar tudinho para vocês no final do mês eu vou estar sorteando para quem estiver ajudando né todas as pessoas a partir de março agora eu vou estar eu estou pegando o nome de todas as pessoas que estão ajudando não são muitas infelizmente né se o seu contar e deve ter umas oito pessoas até o momento até o momento e eu vou pegar o nome de cada uma delas e no final vou sortear aquela pessoa que ganhar vai ganhar esse kit com quatro partes quatro escova de dente e essa pasta tem próprio chá verde e mel você tem tártaro no dente não vai precisar você no dentista fazer tratamento essa pasta vai tratar só dos seus tártaro e vai remover entendeu porque ela é muito boa muito boa mesmo então se você quer ganhar essa parte que é ganhar essa escova também você vai ganhar um um kit com quatro delas né você vai poder ficar com uma eu vou dar de brinde para outras pessoas as outras três então se você doar 10 reais né para mim poder fazer a cirurgia olha quero doar 20 30 você vai ter três chances né do 22 a chance 33 chances quatro 44 chance é assim por diante e no final do mês a gente vai estar sorteando para vocês o ganhador a gente vai anunciar aqui ao vivo tá bom e você vai passar o seu endereço direitinho eu vou tá ele vai para estar enviando para todos vocês então meus amados comenta aí sobre o vídeo que que você achou né tá chovendo aí na sua região comenta aí também aqui tá agora quente abafado e aí é o clima né o clima vamos entrar no outono né a partir desse final desse mês eu acho né eu acredito que é no final do mês e o inverno acredito eu que vai ser um dos invernos mais severo que nós vamos tá vivendo aqui eu vou falar falar isso mais adiante porque que será mundos o inverno mais severo para o sul e sudeste há um um rumor que isso irá acontecer né comenta deixe o like compartilha e ficamos por aqui e até a próxima abraço